Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, a mais uma questão de matemática para concursos com o professor Luiz Miranda, que tem o compromisso de trazer para vocês, todos os dias no canal, pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo, para ajudar na sua preparação. Tema de hoje, qual é, amigos e amigas? Geometria analítica. Vamos à questão. Questão do Instituto Excelência para a Prefeitura de Canoinhas de Santa Catarina, cargo de médico, ano 2019. Considere duas retas Y1 e Y2 no plano XY, descritas por dois pontos apresentados no quadro a seguir. Aí temos o quadro com os pontos. Aí temos aí, sobre as duas retas, avalie as seguintes proposições. Aí temos aí assertiva 1, assertiva 2 e assertiva 3. Das três proposições apresentadas, estão corretas somente, portanto, uma questão de tipo positiva, temos que julgar as assertivas e encontrar depois o gabarito. Combinado? Então, vamos à primeira assertiva. A reta Y1 é uma reta decrescente, a reta Y2 é uma reta crescente. Como é que nós fazemos para descobrir se a reta é decrescente ou crescente? E isso encontrar o sinal do coeficiente angular. Se for um sinal positivo, a reta é crescente. Se for um sinal negativo, a reta é decrescente. Vamos, então. Da tabela denunciada para a reta Y1, temos os pontos P1-3 e Q3-1. Se calcularmos o coeficiente angular M da reta Y1, temos o seguinte. M de Y1 vai ser delta Y sobre delta X, vai ser Y2 menos Y1, dividido por X2 menos X1, vai ser 1 menos menos 3, dividido por 3 menos 1, isso vai ficar com 4 sobre 2. M de Y1 é 2. Portanto, a reta Y1 é uma reta crescente. Já vimos que temos um probleminha aqui. Dado que M de Y1 é maior que 0, confirma-se que a reta Y1 é uma reta crescente. Também pela tabela denunciada, para a reta Y2, temos os pontos P04 e Q40. Se calcularmos o coeficiente angular da reta Y2, temos o seguinte. M de Y2 é delta Y sobre delta X, Y2 menos Y1, dividido por X2 menos X1. Vamos ter aí 0 menos 4, dividido por 4 menos 0. Vamos ter menos 4 sobre 4, M de Y2 é menos 1. E uma vez que M de Y2 é menor que 0, constata-se que Y2 é uma reta decrescente. Então está exatamente ao contrário aqui, né? Confirma que a assertiva 1 está errada. Podemos, então, eliminar a letra A e a letra E. Assertiva 2. A reta Y1 não cruza o segundo quadrante e a reta Y2 não cruza o terceiro quadrante. Para isso, nós precisamos descobrir a equação da reta e traçar a reta, para ver na prática, no gráfico dela, se tem esse problema de cruzamento ou não. Então, do item anterior, sabemos que o coeficiente angular da reta Y1 é M de Y1 igual a 2. Utilizando as coordenadas do ponto P3, 1, o valor de M de Y1 e a forma do Yoyou Michou, vamos ter o quê? Y menos Y0 é M que multiplica X menos X0. Y menos 1 é igual a 2 que multiplica X menos 3. Y é igual a 2X menos 6 mais 1. Y é igual a 2X menos 5. Legal. Agora temos a reta, fica fácil de traçar a reta no plano, né? Como é que vai ficar a reta? Y é igual a 2X menos 5. Ela passa pelos quais quadrantes? Passa pelo primeiro, terceiro e quarto quadrante. Não passa pelo segundo quadrante. Beleza. Então, parece que está certo o primeiro trecho. Vamos ver aqui. Ela não cruza o... A reta Y2 não cruza o terceiro quadrante. Vamos ver. Sabemos que o coeficiente angular da reta Y2 é M de Y2 e menos 1. Utilizando as coordenadas do ponto P4, 0, o valor de M de Y2 e a forma do Yoyou Michou. Vai ser Y menos Y0 é M que multiplica X menos X0. Y menos 0 é igual a menos 1 que multiplica X menos 4. Y é igual a 4 menos X. A reta 4 menos X é essa em azul. Ela passa pelo primeiro, pelo segundo e pelo quarto. E realmente ela não cruza o terceiro. Então, está certo. A reta Y1 não cruza o segundo. A reta Y2 não cruza o terceiro. A assertiva A2 está correta. Podemos eliminar a letra B. A letra B de bola. Na verdade, é... É, porque a letra B de bola só diz que a proposição 3 estaria correta. Então, ela tem que ser eliminada mesmo. A assertiva A3 diz que o ponto de intersecção entre as retas Y1 e Y2 é igual a 3,1. Já sabemos a equação das retas, né, do item anterior. Igualando Y1 e Y2. Y é igual a 2X menos 5, é igual a Y que é igual a 4 menos X. 2X menos 5 é igual a 4 menos X. 2X mais X é igual a 4 mais 5. 3X é igual a 9. Portanto, X é igual a 3. Substituindo X igual a 3Y1, por exemplo, temos Y igual a 2 que multiplica 3 menos 5. Y é igual a 6 menos 5. Y é igual a 1. O ponto de intersecção entre Y1 e Y2 é o ponto 3,1. Confirma, portanto, que a assertiva A3 está correta. Podemos eliminar a letra C e confirmar que o gabarito é a letra D de dado. Questão muito interessante, amigos e amigas, porque você vai resolvendo e você vai aproveitando as informações dos itens anteriores nos próximos. Ajudou bastante o candidato para ganhar tempo. Beleza? Espero que vocês tenham acertado. Se ficou alguma dúvida, mande seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentado em vídeo para ajudar na sua preparação. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!